Oi, galera, tudo bem? Gente, olha só como é que são as coisas. Hoje eu nem tava me programando pra fazer desenho, tá? Nem tava no meu cronograma isso. É... Isso foi a Arya chorando ali atrás. Ignorem essa bagunça, ignorem tudo, tá? Fred. O Fred. E a Arya. Por que então que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu tenho a péssima mania, péssima. Eu prometo que eu tô tentando melhorar. De começar a fazer um desenho achando que eu não vou gostar do resultado. Às vezes eu pego um papel, um lápis, uma lapiseira, só pra fazer um esboço, algo tipo... Sei lá, pra treinar, pra estudar, pra praticar. E eu penso, não, não vou nem gravar que isso aqui não vai ficar legal. E acaba ficando legal. E aí o que eu fiz? Não gravei, já fiz alguns vídeos assim, que aconteceu a mesma coisa que eu fiz depois de ter feito. Aí eu gravei pintando, né? Só pra vocês saberem, o vídeo vai ser esse. Vai ser eu pintando, tentando pintar o desenho que eu fiz. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, o desenho foi esse aqui, ó. Eu desenhei uma mulher belíssima, com esses cabelos maravilhosos. Com esse corpinho. Mas eu fiz ela, tipo assim, eu peguei uma referência. Eu vou mostrar depois ele pra vocês. Eu peguei uma referência e fui fazendo esboço e desenhando. E no final eu não gostei, menina. Ficou legal. Pra não ficar aquela coisa chata de eu ficar pintando toda hora, em vídeo. Eu vou tentar pintar... Tentar, tá, gente? Pintar ela toda em aquarela. Não tenho materiais, materiais caríssimos. Eu tenho material baratinho, que todo mundo pode comprar. Porque na hora de pintar e brincar, isso não importa. Mas não são materiais que eu uso profissionalmente. Não, que eu uso pra treinar. Até porque eu não sei fazer isso. Então, eu vou fazer de acordo com o meu... Bom, gente. Então, assim, ó. Eu tenho essas aquarelas aqui, da Pentel, da Sis. E essa aqui eu não lembro do que que é. Mas, enfim, eu comprei só pra... Pra estudar mesmo, né? É a minha aguinha, os pincelzinhos aqui que eu uso pra treinar. O paninho. Ó, a referência que eu usei pra esse desenho aqui. Eu tentei pegar... Eu tava treinando o corpo dessa senhorita belíssima aqui. Tá? Não ficou igual? Não ficou. Mas eu peguei mais essa parte do corpo. E depois o cabelo eu dei uma... Uma radicalizada ali. Eu queria fazer ela carequinha assim. Mas eu acabei pensando bem, tipo, em questão de pintura. Como é que eu ia fazer essa técnica. E eu acabei deixando assim com esse cabelão. Tô aqui com as minhas companhias. Oi, amores. As minhas companhias, ali os meus desenhos. Aqui um varal. Esse aqui é o meu quarto barra estúdio. Tá, então vamos lá. Deixa eu fazer toda essa pintura. Vamos fazer todo o processo. E eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Socorro. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Gente, socorro. Que pele é essa? Misericórdia. Gente, eu preciso de uma aula de aquarela. Urgente. Urgente, urgente, urgente. Sabe aquela sensação que tu vai detonar o teu desenho a qualquer momento? Então, eu já tive desde o momento que eu decidi fazer a aquarela. Mas, enfim. Ai, socorro. Tudo bem? Que pode ser que o pincel e a forma que eu tô pegando a água tá ajudando, né? Ou seja, o melhor não está ajudando. Mas, não sei, gente. Cachorros latindo no apartamento. Mais um dia normal. E não é o Fred nem a área. Isso é pele, meu povo. Meu Deus do céu. Gente, caguei todo o desenho. Mano, aqui era o fundo. Não era o braço dela. Ai, que saco. Não, e essa folha toda enrugada? Ai, não. Não sei. Não sei dizer, gente. Não sei porquê. Eu insisti em fazer uma coisa diferente. Mas, calma. No final dá certo. Ou não. Ai, meu Deus. Jesus. Gente, socorro. Olha essa pele. Gente do céu. Ela tá laranja. Laranjada. Toda cagada. Socorro. Vem pra cá. Ai, eu mereço, gente. Não meia. Frederico. Chega, cara. Meu Deus. Tu também, Aria. Não se passa. Umするę. Bye. 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 Se inscreva no canal. 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 Em aquarela realmente não manjo. Então não poderia ter saído um resultado muito melhor. Então assim... Mas eu gostei do resultado. Gostei. Não vou dizer que não. Porque eu achei legal. Achei que ficou legal para quem é iniciante nisso. Então assim gente. Aquela coisa de sempre. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu estou insistindo em postar conteúdo aqui. Para ver se a gente vai para frente. Então eu conto com vocês. Eu espero que vocês gostem. Que vocês se inscrevam aqui no canal. Que vocês curtam o vídeo. Ative as notificações. Para ficar sempre por dentro de quando eu postar algum vídeo novo. Alguma coisa assim. Me sigam lá no Instagram também. O Instagram é aquela coisa. A gente sempre está postando uma coisinha ou outra. E é isso gente. Eu espero que esse vídeo meio improvisado tenha sido legal para vocês. O Fred e a área ainda estão ali reclamando. Mas é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.